Então pessoal, aí está o resultado da pedra. A pedra foi já toda colocada, rejuntada. Aqui pessoal, tem um... onde o pessoal vai tomar banho, né? Fiz um detalhezinho aqui, ó, no chuveiro, ó. Onde eu vou colocar o chuveiro. É... tem um ralinho ali. Estou colocando essa pedra para fazer o acabamento, pessoal, nessa altura aí. E hoje pessoal, eu queria mostrar para vocês o que eu vou fazer. É... então ali ainda falta rejuntar, galera, do lado aqui, ó. Mas já terminei ao redor da piscina tudo de colocar a pedra. É... e hoje pessoal, eu estou quebrando ali para colocar uma cascata, pessoal. É... então eu vou estar usando, galera, é... Essas duas curvas aqui abertas, que é para não dar... É... para poder não tirar a pressão da água, né? Então eu vou usar essas duas curvas abertas ali, pessoal, aqui, ó. Ela vai descer aqui, ó. Vai virar aqui. Vai pegar o cano aqui. Porque esse cano está... Descentralizado, pessoal, dessa... Desse detalhe dos pilares aqui, ó. E o proprietário queria centralizar isso aqui. Por isso eu tive que deslocar ela para lá, ó. Então, a cascata, pessoal, é essa cascatinha aqui, ó. É bem simplesinha, mas é bonitinha. Então, assim, ó. Aí tem onde vai sair a água aqui, ó. Ali tem onde vai conectar o cano, né? Fazer a colagem do cano, né? É... então ela vai embutir aqui dentro. Vamos embutir ela aqui dentro, pessoal. É... o máximo que ela entrar aqui, ó. Então ela vai ficar embutidinha aqui dentro, assim, ó. Niveladinha. O cano vai estar descendo ali, ó. E virando ali. E aqui, galera, eu vou ter que deixar... Ele pediu para me deixar 5 centímetros só para fora. Mas eu estou vendo que não vai dar, pessoal. Vai ter que deixar bem mais. É porque o bloco é... ele é estreito, né? É... Então, como vocês podem ver aí, ó. Vai ficar dessa forma, assim, ó, para fora. Uma parte, né? Porque aqui, galera, ainda vai... Ainda vou subir esse reboco aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Vou subir esse reboco aqui. E vai ter umas pedras aqui, galera. Então eu vou ter que, mais ou menos, usar mais ou menos uns... De uns 5 a 6 centímetros aqui ainda. É... Então ela vai pegar mais ou menos, já acabada, mais ou menos por aqui, ó. Entendeu? Vai ficar para fora essa parte aqui, ó. É... Então é o suficiente para jogar água. Não dá para ir mais porque o bloco é estreito. Entendeu? Então vai lá ficar assim, ó. Vou mostrar de lá para vocês verem... É... O corte aqui da... Da cascata, beleza? Então, galera, ficou... A pedra ficou dessa forma aqui, ó. Ficou muito bonito aqui o trabalho, ó. Pessoal, eu não sou, pessoal, dessa área. Eu trabalho de pedreiro, mas não sou... É... Colocador de pedra. Então, aquelas pessoas que é colocador de pedra, que vai ver esse vídeo... É... Se gostar, pessoal, deixa aquele like aí. Se tiver alguma dica para mim, que eu estou aceitando, entendeu? É... Vai ser muito bem-vindo a dica. É... Porque eu, igual eu falei para vocês, não sou colocador de pedra. Mas eu fiz esse trabalho aqui porque eu peguei todo o acabamento aqui, ó. De piso. E... O proprietário confiou de eu fazer essa pedra para ele. Então, por isso eu estou fazendo... Esse acabamento de pedra aqui, beleza? Então, pessoal, aceito dicas aí de pessoas que trabalham nessa área. Se tiver alguém aqui ver esse vídeo que trabalha nessa área... É... E querer me dar uma dica aí... Pode se inscrever nos comentários lá que vai ser bem aceito, beleza? Então, está ficando dessa forma aqui, pessoal. E ali, galera, vai ser onde que vai ser... É... Onde eu vou colocar a cascata. Então, para você ver, ó... Eu tive que centralizar ali entre os dois pilares ali, aquelas duas molduras, ó. É porque ele não queria deixar... É... Descentralizado ali. E ali, pessoal, vai ter... O reboco subindo com 90 centímetros, né? Vai ter um reboco subindo com 90 centímetros de largura. E vai ser colocado umas pedras, pessoal. Entra em cima. Mantê-la no muro, não é em cima, ó. Então, quando estiver pronto, galera, eu vou mostrar para vocês como ficou... Essa parte aqui, beleza? E a pedra aqui na piscina, pessoal, foi colocada, ó. Então, falta só rejuntar essa parte, né? E é igual eu falei para vocês. Se tiver alguém aí que... Que trabalha nessa área de pedra, que escreveu um comentário, dá uma dica para mim... Eu estou aceitando, tá bom? Aqui na lateral, pessoal, foi feito um acabamento de piso. Foi colocado o piso aqui, ó. Entendeu? Para ficar igual o piso aqui, ó. Então, ficou dessa forma aí. Aí eu estou esperando só deixar tudo acabadinho, pessoal, para colocar essas greiras no lugar. E aí eu vou filmar para vocês verem como ficou essa parte aqui. Vai ficar muito bonito depois de pronto. Beleza? Então, galera, um abraço com Deus aí para todo mundo aí. Se gostar do vídeo, não deixe de deixar aquele like para a gente. Eu vou chumbar essa cascata ali e depois eu volto a filmar para vocês verem como ficou. E depois que eu fizer a pedra, eu volto a fazer um vídeo da cascata para vocês. Beleza? Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já fiz ali a encanação da cascata, galera. Já coloquei, já chumbei ela ali. E como vocês podem ver, eu coloquei duas juntas aí, pessoal. É duas curvas abertas, né? Que é para não tirar a pressão de água, né? Então, eu coloquei duas curvas abertas e aí não tira a pressão de água. Porque aí o cano estava ali, galera, e o proprietário achou que ia ficar feio se colocasse esse cano cá. Então, eu queria centralizar entre os dois pilares aqui, ó. Essas duas pilastras aqui, dois pilares. Ali, pessoal, eu estou fazendo um reboco, né? Ali foi feito massa com bianco para poder segurar nesse bloco aí. Porque como ela não tinha chapisco, então eu já fiz só massa com bianco. E já estou rebocando direto ali. Então, isso aí pode ficar sossegado que não cai. E aí, pessoal, eu vou serrafiar direitinho. Deixar pronto, chumbar aqueles canos, né? Deixar pronto para colocar o revestimento aí. Então, ali vai um revestimento que a gente tem em cima. Aquilo ali vai vir e vai encostar ali. Aí, eu vou começar do outro lado aqui. E continuar aqui, pessoal. Nessa parte aqui. Vou rodar aqui. Então, quando estiver prontinho, eu mostro para vocês como ficou essa área aí. Beleza? E aí, eu vou rodar aqui. 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 Obrigado.